Oi, gente! Aqui é a Carol, do Vlog Garota Bibliotecária, e hoje eu vim fazer uma tag muito legal, espero que vocês gostem. O nome da tag é Problemas de um Leitor, e eu tô com uma cola aqui, ó, porque, né? Então, consiste em 11 perguntas que eu vou ter que responder sobre o que eu faria se essas coisas acontecessem comigo. Então, vamos lá. Tem 11 perguntas, né? Já falei isso, mas, enfim. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é, você tem 20 mil livros para ler, como você decide o que vai ler? Eu? Eu decido ler o que eu tô querendo demais. Então, assim, se eu tiver 20 mil livros, tiver um que eu tô louca pra ler, eu vou pegar aquele um que eu tô louca pra ler, e vou ler aquele. E eu não tenho esse negócio de, ai, verão eu leio o livro mais leve, ou inverno eu leio aquele suspense muito louco. Então, assim, eu leio o que me dá na telha. Se tiver verão e eu quiser ler o suspense, eu vou ler. A segunda pergunta é, você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Eu acho que depende muito do livro, porque, né? O milagre de Nicholas Sparks, por exemplo. Eu parei aquele livro muitas vezes, mas na maratona literária de carnaval, eu acabei continuando e lendo pra, enfim, pra terminar logo de ler aquele negócio chato. Porque, desculpa, fãs de Nicholas Sparks, mas aquele livro é muito chato, não gostei. Apesar que tem gente que gostou, né? Mas... A terceira pergunta é, o fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Bem, depende, assim, eu tenho meta de leitura, sim, mas quando eu não tô muito afim de ler, eu acabo não lendo, porque eu acabo não prestando atenção na leitura e não me envolvo com a história e fica aquela coisa estranha, né? Então, assim, quando eu não tô afim de ler, eu não leio. Eu posso ficar uns dois dias sem ler, se eu não tiver vontade, porque eu não vou ler. Mas, assim, se eu quiser muito, muito, muito finalizar minha meta de leitura, eu leio. Mesmo sem prestar atenção, que aí no próximo ano eu pego o mesmo livro de novo e leio com mais atenção, entendeu? Então, é meio que isso. A quarta pergunta é, as capas de uma série que você ama são horríveis, como você lida com isso? Eu acho, assim, que o que vale é o conteúdo da história e não a capa, né? Mas, se tiver uma série minha que eu gosto muito e acha as capas horríveis, eu não faço nada, né, gente? Quer fazer o quê? Vou lá na editora brigar com eles. Mentira, não vou, não. Eu não sei, eu não ligo muito pra isso. Eu acho que o que importa é o que tá dentro do livro, né? Apesar que a capa conta muito. Mas, enfim, eu não ligo muito pra isso, apesar que minhas séries têm capas lindas, né? Então, não posso falar nada. A quinta pergunta é, todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de um livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? É, assim, se alguém me perguntar de um livro que, por exemplo, o Nicolás Sparks, de novo, em Um Milagre. Se alguém me falar, ah, eu adoro esse livro, não sei o quê, e, nossa, melhor livro dele. E eu achar que não é, eu vou dar a minha opinião. Mas eu vou respeitar, porque a pessoa gosta, né? Eu posso fazer nada se ela gosta. E a pessoa pode fazer nada se ela não gosta. Então, cabe a nós respeitar... Cabe a nós... Nós, nós, é nós. Cabe a nós respeitarmos o que o outro opina, né? A opinião de cada um. A sexta pergunta é... Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Ah, gente, eu choro, sabe? Se a pessoa me perguntar, fala, esse livro aqui, ó... É, eu acho que eu choro, gente. Eu não consigo me segurar muito, assim, quando estou prestes a chorar. Não consigo pensar em uma coisa legal, assim, pra mim chorar. Então, eu acabo chorando em público mesmo. Vai em público mesmo, não em público. Você chora e lida com o que está havendo dentro de você, né, no momento. E a sétima pergunta é... A sequência do livro que você ama acabou de sair. Mas você quer esquecer... Oh, 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 corta essa parte. Sétima pergunta. A sequência do livro que você ama acabou de sair. Mas você esqueceu parte da história anterior. Você lê o livro anterior novamente. Pula para a sequência. Lê uma sinopse ou resenha. Ai, meu Deus. Ou chora de frustração. É, isso já aconteceu comigo e eu acabei lendo... Assim, a minha série favorita, assim, tem seis livros. E eu comprei, eu parei no quarto livro, quarto livro. E aí eu parei de comprar e não comprei mais. Só que aí eu falei, gente, eu tenho que saber o que aconteceu no último livro. Então eu comprei os dois últimos que estavam faltando. E eu não lembrava mais a história, porque eu acho que eu li... Eu estava na oitava série, né, e agora eu já não estudo mais. Então eu acabei lendo todos os livros de novo. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu só fiquei com medo de eu não gostar muito, né, porque as coisas... Nossos gostos mudam com o tempo. Mas eu falei, ah, vai nessa mesmo. Se eu não gostar, paciência, né. Então, assim, eu li todos os livros e adorei todos os livros de novo. E se você está se perguntando que série é essa, é Os Imortais, da Alison Noel. O oitavo, a oitava pergunta é... Você não quer que ninguém, ninguém, pegue seus livros emprestados. Como você diz educadamente não quando eles perguntam? Isso não é um problema pra mim, porque eu não ligo muito de emprestar meus livros, né. Apesar que eles são meus amores. Mas, assim, eu empresto pra pessoas que eu sei que vão cuidar do meu livro, né. Porque eu não vou emprestar uma pessoa que eu chego lá e tem um monte de livros jogados, assim, espalhado, amassado, riscado, eu não vou emprestar pra essas pessoas. Mas se eu vejo que a pessoa cuida dos livros dela, eu acho que ela vai cuidar do meu, né, também. Então, eu sou meio assim. Mas se eu não quero... Se uma pessoa, assim, que é muito desleixada, me pede um livro emprestado e eu não quero emprestar, eu falo assim, Ah, então, né, você viu aquela promoção dali de submarino? Então, o livro tá mal baratinho, não sei o quê. Dá uma olhadinha lá e eu vou jogar essas coisas, essas indiretas. A pessoa meio que pega, não quer me emprestar, então tá bom. Então, eu faço isso. Eu vou dando umas indiretas, assim, de um desconto que vem do submarino ou que eu vi na americana, que eu vi nessa raiva, alguma coisa assim. A nona pergunta é... De... Defe... Eu não sei ler isso, gente. Sou burra. Defe de atenção, acho que é assim que fala. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Assim, como eu tenho metas de leitura todo mês, eu meio que consigo ler, né, mas eu opto por livros que eu queira ler. No momento. Mas, teve, acho que em fevereiro, eu li cinco livros e a minha meta é oito. Então, assim, né, eu não pude fazer nada porque eu tava sem vontade de ler. Então, eu acabei não lendo, fiquei só com cinco mesmo. A meta ficou não finalizada, mas enfim, né, acontece. A décima pergunta é... Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Assim, eu fico... Eu demoro muito tempo a comprar um livro assim que acabou de ser lançado. Assim, eu só compro um livro que acabou de ser lançado se eu tiver assim, ó... Meu Deus, eu preciso desse livro. Gente, meu Deus, se eu não tivesse livro, eu vou morrer. Aí eu compro o livro. Mas eu demoro bastante pra comprar um livro que acabou de ser lançado. Espero o preço abaixar e eu vou fuçando ali, vendo as promoções. E aí, acho que, sei lá, depois de uns dois, um mês, dois, aí eu conto o livro. Mas eu não ligo assim, ah, meu Deus, eu preciso desse lançamento. Só se for um lançamento assim que eu tava esperando há muito tempo, sabe? Ou se alguém me envia assim, né? Ah, no lançamento eu vou enviar pra ela ali. Aí eu agradeço, né? Fico muito feliz. E a última pergunta é... Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Ah, ficou muito tempo, viu? Muito tempo. Assim, tem uns que ficam mais tempo, tem uns que ficam menos. Mas eu comprei este livro aqui, ó, do John Crisman. Eu acho que não vai dar pra ver, mas eu não vou pegar ele. É A Herança, é um livro de investigação. E eu comprei ele mês em janeiro, eu acho. Ou mês passado. E ainda não li ele, porque ele é meio grosso assim, sabe? Ele tem 500 e poucas páginas. E eu ainda não li ele, eu tô lendo uns outros livros aí que eu tô mais interessada. Então eles... Tem uns que demoram, tem uns que não demoram. Eu não me forço a ler. Eu leio o que eu tô querendo ler no momento e é isso. Então essa foi a tag, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, que me ajudou muito na divulgação. Se inscrevam lá aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijão e tchau!